chama de dica ó várias dicas legais da xiaomi pouco seja pouco ou seja redmi xiaomi também porém voltado para pouco tudo é pensado em pouco alguns vai funcionar nos redmi note 11 algumas dessas dicas mas é voltado para pouco mas alguns vai pegar aqui também os celulares da xiaomi normal então ó você tem um xiaomi tá pensando em comprar clica no gostei meu rapaz sem dó nem piedade e bora começar o vídeo Fala galera eu sou o Lucas Almeida sejam bem-vindos a mais um vídeo e meu a gente tem um celular que a gente quer usar é o máximo dele e você clicou no você que eu já falei antes mas eu não clica né beleza vamos começar aqui com algo que eu gosto bastante eu acho que isso aqui devia ser ativado no caso do celular todos os xiaomi tem essa função aqui que é em configurações só que você fica escondidinho aí ninguém ativa ninguém ativa isso aqui ó som e vibração você desce aqui embaixo você vai em configurações adicionais você desce aqui ó em assistente de som você vai marcar essas duas opções aqui em cima e aí você vai falar assim poxa mas o que é isso aí que essa várias fontes de áudio se liga só você já tá se jogou no joguinho aí no celular conversou com a galera você vai aumentar o som da a voz de vocês tá baixa tô ouvindo mais um jogo conversando pelo discórdico sei lá onde for ouvindo uma música enquanto vê um vídeo no YouTube é possível mas é é possível sobre um áudio no WhatsApp ao mesmo tempo rodar um vídeo como isso por exemplo vou abrir um vídeo no YouTube aqui para vocês ó o vídeo tá rodando eu vou aumentar o áudio e aí ele aparece essa bolinha aqui ó a gente clica ó presta atenção quando eu regulo o áudio aqui eu posso abaixar o volume do YouTube sem que as minhas notificações mude o volume ou qualquer outro aplicativo aberto então resumindo se eu clicar para aumentar o volume qualquer aplicativo que esteja saindo um áudio eu vou poder regular individualmente então se eu tiver jogando e ao mesmo tempo ouvindo uma música ou alguma coisa mas gente para jogar ouvindo música você regula o áudio assim se eu tiver mais aplicativos abertos quando eu apertar e rodando o áudio consigo regular de vários aplicativos separados viu isso aqui sensacional final fenomenal é configuração que você tem no Windows configuração que tem no PC você vai dentro do seu celular top se você não clicou no like ainda agora é a hora de se inscrever né porque só a primeira dica já foi top falta só mais oito dicas meu amigo top demais vamos para a próxima que é a privacidade de câmera e essa é uma função que nem essa primeira opção que a gente tem aqui no Red News shows essa segunda a gente não tem aqui ainda mas já tem alguns solares da Xiaomi que é desce aqui em configurações você vai aqui ó proteção de privacidade algumas pessoas foram em dúvida querendo desativar e ativar meu isso aqui é top demais você vai aqui ó privacidade você desce e marca essa opção que eu não sou bobo nem nada já ativei eu checo não tô bobeando ativa essa outra opção aqui você fica mas Lucas que que é isso aí que que é isso aí basicamente quando a gente pega os iPhones do iOS 15 tudo atualizadinho iPhone não sei o que não sei o que aqui tem na Xiaomi também rapaz não vem não então por exemplo se a gente abre a câmera automaticamente ele vai mostrar a luzinha aqui ó verde e quando eu fecho aqui ó sua câmera foi aberta é óbvio cliquei na câmera tá aberta mas tem aplicativos que usam sua câmera o Instagram é um deles que usa a nossa câmera mas ele está jogando um joguinho que você baixou entrando no site e do nada a sua câmera tá te filmando você não sabe aí você vai conseguir saber os aplicativos que estão usando sua câmera não só sua câmera como se você for aqui proteção e privacidade sua localização seu microfone seus contatos seus arquivos e isso aqui eu não sei o que que é não e seu histórico você vai ver tudo então ativa se acendeu ali você tá no a gente vai tomar um banho vai no banheiro celularzinho ali ó tem que ficar assim para não aparecer você com medo aí você vai saber se acender a luzinha que é o problema mas você tá mais tranquilinho e é o que importa né então não pedi mais né outra coisa bem legal é a barra lateral que a gente tem aqui todos os nossos aplicativos aqui e meu hoje está jogando está usando o WhatsApp onde você tiver a facilidade de você abrir seus aplicativos é mais fácil vou acessar meus arquivos aqui do lado ele abre a janela flutuante porém você pode deixar tela cheia também como que eu faço isso você vai com furações recursos especiais barra lateral e ativa aqui ó sempre mostrar então você clica nessa primeira opção em qualquer parte que você tiver o sistema ele vai mostrar ou você pode deixar para mostrar só dentro de alguns aplicativos que você selecionar aqui embaixo pode deixar sempre que para mim é bem mais fácil isso aqui facilita demais a vida do cidadão então deixa ativado aí né ó próxima dica vai em configurações bateria tem essa opção bateria aqui e a gente tem aqui vários modos de bateria inclusive meu tá em inglês aqui é uma coisa nova coisinha do futuro inclusive ó ó ó chama no meu centro de controle aqui da MIUI 13 com Android 12 top demais se você quiser ter esse centro de controle aqui igual o meu ó legalzinho assim eu vou deixar um vídeo aí na descrição ensinando isso aqui não vou nem mostrar aqui tá na descrição só funciona com MIUI 13 Android 12 qualquer Xiaomi isso aqui é bem legal também bom aqui ó você tem três opções para economizar bateria você coloca aqui ele vai ativar todos os modos para economizar bateria podem ver que aumentou minha duração de bateria a gente tem um balanceada e a gente tem performance explicar em ok aqui ó ele vai otimizar o dispositivo para a gente ter uma melhor performance então ele não vai ligar se eu vou economizar bateria ou não ele vai focar em energia para mim ter o melhor de desempenho seja jogar o que eu for fazer melhor desempenho e isso é muito bom só que não deixa ativado vai consumir muita bateria e a gente tem a outra economia de bateria que daí ele vai ativar alguns modos talvez desligar Bluetooth enfim localização muita gente fala que o Bluetooth não faz sentido mas se você ativa alguns modos de economia de bateria em vários smartphones eles acabam se desligando então é muito legal a gente ter essas opções aqui a gente também tem a temperatura do aparelho enfim mas é uma opção bem bem legal que a gente pode utilizar você faz assim eu preciso de bateria outro ativa lá tá tá lento quero não põe performance que você quer bem legal vale muito a pena ativar outra dica bem legal ainda não tá disponível aqui no pouco x3 mas está disponível no redmi note 11 inclusive esse smartphone da chave tá sendo vendido demais galera tá comprando tudo lá na Amazon Brasil tá quase por causa do preço também ele tá caindo o preço de mais e já tá na parte de mil e duzentos e pouquinho então meu preço top demais para ser dez vezes sem juros se você quiser ele link na descrição pessoal celularzinho bem top tela amoled e bonitão esse aqui peguei lá esses dias que já saiu o vídeo aí para vocês também e essa opção bem legal também aqui ó na câmera a gente pode ir mais a gente tem essa opção aqui ó e aí fica esses ícones legais que a mesma coisa tipo é os mesmos ícones né só que de um modo diferenciado então vai de você acostumar aqui né a gente tem uns 50 megapixels a gente tem todos os atalhos só que dessa forma aqui o que eu acho bem legal e bem mais fácil de identificar então assim é uma opçãozinha legal um detalhe fica bem diferente na sua versão outra coisa já falando de câmera próxima dica em vinheta quer dizer a gente não tem vinheta mas o take do Galaxy Y agora só para variar chega vamos para o vídeo engraçado próxima coisa é abrir uma foto com o seu celular da xiaomi olha tirei uma selfie deixa eu ver se tem uma selfie aqui com um céu azul vou clicar aqui para editar a foto agora eu vou clicar aqui ó essa opção tem várias opções você consegue fazer uma edição aqui colocar moldura enfim fazer muita coisa embaçar apagar borrar uma placa que nem sei que mosaico mas olha essa opção nova que aqui é chamada de céu é uma opção nova você consegue trocar o céu você não quer um eu quero tá na neve vai chover o amor não vou poder ir vai chover hein ó moio aí você não vou mandar uma foto para você ver como é que tá aqui você clica ali céu carregou todos os céus você consegue fazer o download então só assim meu espacinho não é perfeita não não é mas não é perfeito eu vou colocar que vocês vão falar ó aqui a gente tem as outras opções ensolarado Olha só já puxou ali com arco-íris agora você tem aqui ó anoitecer noite não colocar aqui uma o céu de galáxias você mas tá louco eu tô eu tô no polo norte eu tô na aurora boreal olha só o jeito que fica meu top demais olha só e ele consegue deixar você mais escuro porque é o ambiente que você tá mas você não eu quero um chuva né chuva como eu falei para vocês a neve também tá brincando comigo tem até música a amana celular aqui é demais ele fica ele sai ele escorre vai desembassando eu não neve como é que é não é possível tá brincando comigo top demais muitas opções legais e fica muito muito bom olha só meu olha isso mudou totalmente o céu sem afetar a minha foto meu legal demais mesmo então opçãozinha bacana a gente perdeu tempo nessa dica aqui mesmo até alguns nem eu sabia que fazer tudo isso nem eu sabia que tinha tudo isso de dica top demais meu vamos para próxima outra dica bem legal é quando a gente coloca o nosso celular para carregar basicamente a gente for aqui em configurações a gente tem essa opção aqui ó tela de bloqueio a gente desce aqui ó a gente tem essa opção exibir animação de carregamento após o dispositivo ser desbloqueado ele continua exibindo a animação de carregamento você pode ativar isso aqui e quando você tiver com o celular bloqueado e coloca para carregar ele aparece ele tá carregando se você deixar marcado quando você tiver com ele desbloqueado ele também aparece não sei se você tiver usando um tema diferente tiver com alguma animação ele vai aparecer aí para você e só se fosse realmente tá carregando mais fácil olhar ali ele já mostra que carregou só uma dica simples que muita gente nem sabe que tem isso mas dá para ativar também outra coisa bem legal é esse botãozinho aqui ó de acesso rápido né então vou mostrar ele com um bônus mais para frente mas a gente tem aqui ó configurações adicionais e a gente tem aqui ó atalho por gesto a gente clica nessa opção a gente consegue dar funções para o nosso leitor digital aqui para o nosso botão por exemplo aqui a gente tem ativado fazer deslizar três dedos a gente tira um print da nossa tela agora imagina a gente pressionar o botão aqui do lado ó pressione duas vezes o botão liga e desliga ele liga a lanterna a gente pode ativar beleza se a gente pressionar duas vezes ele vai ligar a lanterna com um atalho né acaba ligando a lanterna e desligando também acaba facilitando bastante você vai em configurações configurações atividades adicionais você vai aqui ó acesso rápido ativo o acesso rápido e basicamente você vai ter essa bolinha aqui com várias opções assim mas o que que eu faço com isso aí meu isso aqui vai facilitar sua vida você quer voltar para a tela inicial você toca ali ele já volta vou ter que achar aqui de novo né mas beleza então você ele fica o tempo todo aqui no canto você pode jogar ele aonde você quiser achar mais fácil porém você consegue clicar aqui ó selecionar atalhos aí beleza meu botão de início legal bloquear legal mas menu não quero ir para o menu eu quero abrir um aplicativo você desce aqui embaixo apps vou colocar aqui anotações você pode colocar a captura de tela eu preciso três dedos então aqui eu vou colocar para abrir a bolsa então aqui vai ficar quando você puxar aqui você clica e vai ficar seus aplicativos ou que você selecionou meu top demais isso aqui facilita muito o que a gente precisa é tá ali na hora quando você precisar e meu para você ir para a tela inicial para tudo que você vai fazer já tá aqui do lado sempre aqui do lado todos os aplicativos que você mais precisar meu só que facilita demais é algo que muita gente já sabe algumas dessas dicas muita gente que já tá antenada no canal já conhece comenta aí se você já sabia disso daí tem muita dica que já é antiga mas o pessoal já sabe e tem coisa nova também bom próxima dica também bem legal é a gente bloquear os aplicativos com reconhecimento facial a gente tem esse aplicativo de segurança ou me secrete que muita gente às vezes nem entra mas viu ó limpeza já tô precisando ele vai pagar os aplicativos em cachê pacotes enfim monte de coisa que eu não preciso eu não preciso disso e tá ocupando mais de um 5gb do meu smartphone então beleza limpezinha top porém aqui a gente tem muita opção legal mas a gente tem essa opção aqui ó bloqueio de apps e aqui em bloqueio de apps a gente pode ativar a gente vai colocar nossa senha que na verdade não precisa ser necessariamente a senha do nosso celular então a gente cria uma senha qualquer eu não vou adicionar a minha conta né da MIUI você pode adicionar para ficar mais fácil você esquecer a senha não vou colocar e você escolhe alguns aplicativos aplicativos para colocar senha vou colocar aqui usar vou confirmar minha digital então beleza eu consigo desbloquear eles com a digital se você ativar o reconhecimento facial você consegue desbloquear também com reconhecimento facial então se eu for abrir minha galeria agora ele vai pedir senha olha só que legal foi aqui para mim não não pedir mais a conta e automaticamente você tem senha nos seus aplicativos sem que você precise ó os aplicativos sem que você precise baixar o aplicativo para isso porque você já tem o seu celular da chama você quiser desativar coloca a sua senha e vai lá e desativa aí né só em configurações desativa ok e pronto quando você for abrir agora seus aplicativos ele já abre normal isso aqui a gente tem muita coisa a gente acaba usando e não sabe bom e não mais é basicamente isso dicas sensacionais depois vou mostrar algo para vocês aqui ó em segurança sobre esse segundo espaço então meu é algo mais demoradinho para mostrar mas eu faço um vídeo só para isso vocês curtirem já vou explorando aí também que é um negócio muito legal deixa o like no vídeo se inscreve no canal comenta mas faz favor de comentar aí de qual o celular você tá vendo esse vídeo se funcionou o que funcionou o que não é isso deixa o like e aí você galera valeu